Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo, tem vídeo! Não perca o quarto episódio da saga 4x4, Hilux vs Triton. Triton vs Hilux. Triton vs Hilux. Número 4? Número 4! Hiluqueiros, nada de mimimi, hein? Porque todo... Nada de mimimi, hein? Todo tritonzeiro... Todo tritonzeiro... Fica chorando as pitangas. Fica chorando as pitangas. Toda vez que tem Hilux vs Triton, que é o dia da Hilux. Todo dia que tem Hilux vs Triton, tem Hilux. Então... Então... Amanhã... Nada de chorar as pitangas, beleza? E marca aí na agenda. Compre o pão de queijo. Compre o pão caseiro. Compre o requeijão. Café com leite. Leite com toddy e pão? O que você gosta? De Nutella e com Manoese. Pão com Manoese e Nutella. Como é que é pão com Manoese? Só pão com Manoese. Quer Glutella e Nutella, né? De Nutella, né? De Nutella, beleza? É. Muito bem. Então amanhã de manhã. Amanhã. Muito bem. Domingão. Domingão. Mais um. Mais um sabadão. Domingão. Domingão. Triton versus Hilux. A revanche. A fichante. Marca aí no seu canal. Te espero amanhã. Domingo tem vídeo? É. Então amanhã. Que é domingo. Que é domingo. Tem vídeo. Tem vídeo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.